A cultura é vida rico, é rico, é rico, é rico, é rico Se tu ama essa cultura, como eu amo essa cultura, é vida rico, é rico, é rico Você é tanto um idiota, não semina a cultura A cultura é popular e você é poliglota É pegada e bilingüe, mano tá ligado que não vem Eu já me insisto, eu insisto, você não se distingue Tá ligado mano, eu te bato tipo um pacarinho de estilingue É ping, ping, ping Rap tá ligado, o novo bebe que não sempre vem Mas, cê sabe que tá rimando com trauma, sou poliglota Fala, eu ligando o corpo da mente e a alma Por isso que cê tem que aprender Cê sabe que eu faço tudo aqui, meu mano, R.I.A.P Cê sabe, meu parceiro, com certeza, na minha cima Eu sempre tô conversando aqui nessa batida Converso com minha cima nas batidas Meu parceiro, com certeza, cê sabe, no freestyle eu tô mais ligeiro A levada é potente, não é, que é estouro Vamos analisar, depois de bom, o seu novo post Gente, vamos pep novo, o pro é novo Faço esse rima de novo Mas, cê sabe, na batida, depois de morto Cê sabe que na minha rápida vai ter uma rimadinha Por isso, meu parceiro, cê sabe, eu é aliado Por isso, no freestyle, sempre você é o mais lembrado Moleque, eu tô aqui, mano, parabéns, 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 irmão, Shinazki Aqui há um liricista, um liricista, enfim Liricista, artista, tá ligado, pode vir Tipo o Shinazki, aqui há um liricista E como o trauma já falou, aqui já é um liricista Por isso, meu parceiro, cê sabe, o que tem que fazer R.I.A.P, sempre mostra e nunca é lazer É, muito liricista, mais um papo na sua memória Mano, aqui eu volto a trajetória Enfim, o liricista já morreu Mas quem morreu foi um trauma não aqui, se fudeu Mas o trauma, por isso, que é a vente Cê sabe, meu parceiro, você que é bem doido Minha rima nunca morre, vai ser sempre mais eterna Eu posso morrer porque eu não sou carnal E só fico aqui no meu corpo Como é que é, mano? Só vou jogar caralho, minha mãe se perdeu Tenta, tenta, porque a senha se mendeu Consegue isso, faço isso e contabilizo, mano Minha rima, aqui eu existo Tito, tenta, tenta, mano, com certeza Mas cê sabe aqui, a verdade é duro e crua É quase o que é tenta, tenta Vou falar da música do Akin Vum, pena, ele não tem nenhuma na rua Muito barulho pra quem gostou desse round aí Sem enrolação, muito barulho pra quem gostou das rimas Já aqui Calma Mão pra cima e barulho pra aqui Trauma Trauma na próxima fase Trauma Mas cê sabe, meu mano, com certeza que eu nunca brinco Cê sabe que não fui style, cê sabe, esse é meu amigo Mas sabe, meu parceiro pode crer Mas com certeza não fui style, eu venho aqui pra responder Meu mano, cê sabe, cê sabe, meu parceiro é meu amigo Meu mano, cê sabe, faço assim Votaram o beat antigo até botaram o beat do Dr.G É tipo Dr.G Mas meu mano, cê saiu, tô manipulando as redes que me chamam até de doutor É que é manipulamento, é manipulação Eu vou mostrar como é que é a situação Pode, mano Dois anos atrás Dois anos atrás, o rap tava lá, não é Mas eu não tô muito capaz E as meninas tá, tudo problema Esses caras falam tudo Ti, ti, ti Olha o esquema No YouTube só é hype Na verdade é porque você não viu Você falou até de três anos atrás Meu mano, com certeza que agora pode falar Mas cê sabe, meu mano Há três anos atrás eu também tava no rap Na rua fazendo o moleque pra recrutar É, vai dar o moleque pra se amar Pra batalha, mano, pronto, pronto Pra batalhar, a novória vai correr Rosé, nós vem a noite aqui Mano, eu represento a procura, vem a pé Você vem a pé, meu mano, na levada Vem tanto abençoada, destruindo todas as batalhas Meu mano, com certeza pode falar Pra que que você vem na batalha Se cê só vem pra reclamar É, porque é gravação, é o debate Se você quer ser ditador, mano Vai lá pra pirar, que não Vai lá pra os Estados Unidos Porque a cena tá, problema, mano A gente tá num tão bonito Você é tipo ditador, é maduro Sabe qual é, não é maduro É fita, boda, eu te derrubo nesse pé Meu fita, cê tem que aprender, meu parceiro E com certeza o fita aí vai ser bem mais nicho É, puta coisa, irmão Não, não tô maduro O que tá contando em você Muito hype como conteúdo Cara, em casa não tá sobrando Tô fazendo com isso porque eu fiz tal e aula Tô te ensinando Tá me ensinando, aliado Você ensinou no arraial Por isso que os caras aprendeu errado Mas calma, meu parceiro Com certeza pode falar E nenhum deles vai botar aqui Pra poder ensinar Ninguém ensinou não O rio jovem ensinou Porque a rua é a movimentação Movimenta Hip hop Não, hip hype Tá ligado, mano, aqui é super choque Sempre hip hype, hip hop Muito barulho pra esse round aí Muito barulho pra quem gostou das rimas de trauma 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 Aqui Trauma pra o próximo round Pode sacar Amém Amém